Cerca de mil observadores internacionais estão na Ucrânia para supervisionar o ato eleitoral. Oitocentos trabalham para a Organização de Segurança e Cooperação na Europa, os outros representam a NATO, o Parlamento Europeu e o Conselho da Europa. Uma equipa da Euronews acompanhou uma delegação a 100 quilómetros da capital, Kiev. Eles têm uma tradição diferente da nossa. Os observadores mantêm-se longe dos eleitores e da sua identidade, mas as coisas parecem estar a correr bem nesta Assembleia de Voto, diz o vice-presidente do Parlamento Europeu, Mário David. Uma eurodeputada sueca diz que as informações que receberam de organizações internacionais, como a OSCE, que estiveram no terreno durante muito tempo e têm experiência, foi de que o quadro era muito negro. A eleição decorreu sem incidentes e a população não se sente afetada, com a polémica sobre as possíveis fraudes denunciadas pela oposição. Obrigada. 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 Obrigada.